Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Geraldo Campos Júnior, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Cristiano Pinto da Costa, presidente da Shell no Brasil. Cristiano Pinto da Costa é formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui MBA pela Cranfield School do Reino Unido. É funcionário da Shell há 26 anos, tendo ocupado vários cargos nas áreas de operações, estratégia, novos negócios, comercial, aquisições e desinvestimentos. Depois de 18 anos de uma carreira internacional, retornou ao Brasil em 2018 para gerenciar a participação da Shell em ativos no pré-sal. Também foi vice-presidente sênior upstream da empresa. Desde agosto de 2022, ocupa a presidência da Shell no Brasil. Cristiano, obrigado por ter aceitado o nosso convite da entrevista. Geraldo, obrigado a vocês. É um prazer estar aqui na sede do Poder 360. Parabenizar pelo belo trabalho de jornalismo que vocês fazem. Agradecer a Fernando e a você pela oportunidade de a gente estar aqui batendo um papo. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de junho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Cristiano, a Shell está lançando o Cenários para o Brasil, um estudo com um olhar sobre os desafios e oportunidades para o país e também para o setor de óleo e gás, olhando como um todo a transição energética. E essa pesquisa começa apontando que o Brasil tem a capacidade de zerar as emissões de gases de efeito estufa nos próximos 15 a 35 anos. Como que isso seria possível, olhando para o setor de petróleo, mas também para a economia brasileira em geral? Vamos lá, Geraldo. De repente, vou começar falando o que são os cenários. A Shell é conhecida mundialmente porque há 50 anos a companhia faz cenários. E qual é o objetivo do cenário? O cenário não é uma projeção, o cenário não é uma estratégia. O cenário é uma visão, ou visões, nesse caso, que são dois cenários que a gente publicou, visões possíveis de mundo, nesse caso, com ênfase em transição energética e segurança energética, de como o mundo pode evoluir nessa jornada que estamos da transição energética com segurança energética. Então, para isso que serve o cenário. Os cenários são usados depois para se testar estratégias versus cada um desses cenários, ou robustez de estratégias de negócio versus esses cenários. Em 2023, a Shell fez a atualização desses cenários globais, mostrando dois potenciais cenários. Um, que se chama Sky 2050, onde o mundo, através de uma colaboração sem precedentes até hoje, entre governos, iniciativa privada, iniciativa pública, consegue chegar a emissões líquidas a zero em 2050. Esse é um dos cenários. O outro cenário é chamado arquipélagos. Nesse cenário, as dificuldades para se chegar a emissões líquidas a zero se apresentam com um pouco mais de adversidade, e a velocidade com que a transição energética acontece é um pouco mais lenta do que o primeiro cenário. E o mundo só chega nas emissões líquidas a zero depois de 2050. Então, esses dois são os principais cenários da Shell globais lançados em 2023. O que a gente decidiu fazer em 2024? Dado a relevância do Brasil para a Shell, a Shell Brasil hoje é uma das cinco maiores companhias operacionais para o grupo Shell no mundo. Dado o fato do Brasil, o Rio de Janeiro está sediando as conversas do G20 no final do ano. E antecipadamente a COP30, que vai acontecer no ano que vem em Belém, a gente decidiu pegar esses cenários globais e descer e aprofundar eles e fazer o trabalho que a gente chama de Brasil Sketch Cenários para o Brasil. É uma visão bem focada no país de como esses dois cenários globais podem se desenvolver aqui no Brasil. Como é que esse trabalho foi feito? Ele foi liderado pelo Grupo Central de Estratégia e de Cenários da Shell. Mas ele foi feito, é importante frisar isso, ele foi feito em parceria com mais de 20 atores do setor de energia no Brasil. Esse Grupo Cenários veio ao Brasil no começo do ano, fevereiro e março. Fez mais de 20 reuniões com a academia, com o setor privado, com o regulador, com o Ministério da Minas e Energia e outros atores de governo, testando um pouco das ideias, ouvindo bastante as perspectivas desses diferentes setores brasileiros para formular aquilo que a gente apresentou hoje aqui em Brasília e amanhã lança oficialmente no Rio de Janeiro. É importante falar também que na terça-feira a gente esteve em São Paulo com a Raizem, a nossa parceria com a COSAM num negócio de distribuição de combustível e etanol e fizemos um evento para os clientes da Raizem lá também. Então, isso é que foi feito aqui no Brasil. E o que será necessário a partir desse diagnóstico que é feito no cenário para a gente avançar de fato na transição energética, os desafios que o Brasil realmente precisa enfrentar para se consolidar na liderança dessa transição e fazer com que ela seja feita de forma aliada com o crescimento do país? Então, vamos lá. Talvez a gente dividir aí um pouquinho dos principais pontos que surgiram de relevância nesse estudo. O primeiro é um reconhecimento de uma coisa que nós já sabemos e o mundo também de certa forma sabe que o Brasil parte de um ponto de partida mais avançado que a maioria das economias. Por quê? Porque a gente já tem uma matriz energética relativamente limpa. Então, a gente já sai um pouquinho na frente. Isso é bom, mas também tem alguns cuidados. Porque se gerar complacência, a gente não consegue realizar todas as oportunidades que a transição energética traz para o Brasil. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que veio do estudo, e foi interessante ver o time global que faz estudos em outros países também pontuar isso, diferentemente do que foi visto em outros países, Aqui no Brasil, a grande maioria das emissões de carbono não é oriunda da indústria de fóssil fios ou de hidrocarbonetos. Ela vem primordialmente do desmatamento, como mais ou menos 50% das emissões associadas ao desmatamento, e depois 25% ou 30% associada ao uso da terra. Então, essa foi uma outra revelação do estudo. Diferentemente do que em outros países, aqui o perfil das emissões é fundamentalmente diferente. O que nos leva a uma das conclusões do estudo de que uma das primeiras coisas que o Brasil deve fazer é conseguir entregar o comprometimento público que foi feito de acabar com o desmatamento até 2030. Então, essa foi a segunda parte do estudo que foi revelado. A terceira parte do estudo foi o reconhecimento, que acho que o Brasil já sabe que existe, de que a bioeconomia, os biocombustíveis, eles vão ter um papel ainda mais importante no futuro do que tiveram até agora, globalmente, não só no Brasil, na transição energética. E deixa eu te dar alguns exemplos. A gente vê no estudo no Brasil o crescimento dos biocombustíveis numa taxa razoável no Brasil. A taxa de crescimento global é duas vezes mais alta do que a taxa no Brasil. Ou seja, tem uma oportunidade para o Brasil que já tem uma indústria bem robusta, com histórico positivo. Um grande produtor de etanol, a Raizen, por exemplo, é o quinto... Se fosse um país, seria o quinto maior produtor de etanol do mundo. De crescer ainda mais, suprir as demandas não só do Brasil, mas do mundo, mas também usar potencialmente o etanol como uma rota de descarbonização de setores difíceis de serem descarbonizados. Por exemplo, a aviação via o SAF. Então, esse foi o terceiro ponto que surgiu no estudo. O quarto é que a transição energética no Brasil, porque a gente tem um ponto de partida mais avançado, que foi o meu primeiro ponto, porque a grande maioria das emissões não é associada à produção ou consumo de hidrocarboneto. A gente tem uma oportunidade de continuar desenvolvendo as reservas de óleo e gás do Brasil numa indústria que se provou competitiva, que tem uma intensidade de carbono, ou seja, a quantidade de CO2 emitido por barril produzido no Brasil, ela fica bem abaixo da média internacional. Tem uma cadeia de suprimentos já robusta, uma indústria que operou no pré-sal 15 anos com segurança. O estudo mostra que a gente tem uma oportunidade de avançar em várias frentes da transição energética enquanto a gente continua desenvolvendo, descobrindo, monetizando as reservas de óleo e gás no Brasil. E aí o último ponto, o quinto ponto principal do estudo, de atenção do estudo, é de que, independente dos dois cenários, ou qual dos dois você acha que é mais provável a vir acontecer, sequestragem de carbono, retirada de carbono da atmosfera e colocando embaixo da terra, vai ser necessário. Isso é uma verdade no mundo e ela é uma verdade aqui no Brasil também. Isso cria uma série de oportunidades no Brasil para desenvolver uma regulamentação em uma indústria de sequestragem de carbono, desenvolver isso não só na área de hidrocarbonetos, mas também de biocombustíveis, e o mercado de carbono que está sendo debatido no Congresso, porque o Brasil tem um potencial gigantesco com a biodiversidade, o tamanho da Amazônia, de criar uma oportunidade de gerar receita, empregos, distribuição de renda, se você fizer os projetos de soluções baseadas na natureza. Então esses são os cinco principais pontos que surgiram do estudo. Eu tive a oportunidade de dar uma olhada no estudo. Uma das coisas que me chamou a atenção é um dado que mostra que, à medida que aumentar a eletrificação da matriz de transportes, os carros elétricos, veículos pesados elétricos ou híbridos, e ao mesmo tempo a indústria aumentar também o uso de eletricidade no Brasil, incluindo aí, por exemplo, tecnologias como hidrogênio verde, a demanda de energia deve dobrar até 2040 e triplicar até 2060, segundo os cenários. Na avaliação de vocês, o país vai estar preparado até lá para poder suprir essa demanda que está para se surgir? E eu emendo aproveitando para perguntar se as fontes renováveis de energia darão conta de suprir essa demanda, por exemplo, eólica e solar, considerando que são fontes ainda ter esse desafio da intermitência. Então vamos lá. Deixa eu começar falando talvez um pouquinho mais globalmente. A gente vê hoje que tem 2 bilhões de pessoas no mundo hoje que ainda não têm acesso disponível, ininterrupto, a preços acessíveis à energia. E essa previsão é de que chegue a 4 bilhões de pessoas em 2070. O que isso quer dizer? Isso mostra que o consumo de energia no mundo vai continuar crescendo para o mundo fazer uma transição justa e oferecer a essas pessoas o acesso à energia. O outro dado que é importante é a média de consumo per capita de energia no mundo é 35 gigajoules. Eu vou usar uma terminologia aqui de energia per capita. O Brasil está na casa de 55, 58, se eu não me engano. Os dados mostram que 100 gigajoules per capita é o padrão que países em desenvolvimento querem atingir para oferecer à população condições de vida satisfatórias do mundo atual. Ou seja, além do crescimento populacional, do crescimento de energia, tem o crescimento individual de cada um de nós que vai puxar esse consumo de energia para cima. Isso que você viu um pouco nos estudos refletidos aqui no Brasil também. Em ambos os cenários, desproporcionalmente, esse aumento de consumo de energia vem de fontes renováveis. Dependendo de qual dos dois cenários você acredita ser mais provável, num deles é uma parcela um pouco maior, no outro uma parcela um pouco menor de hidrocarbonetos. No Sky, o hidrocarboneto reduz um pouco mais cedo, em 2050, no Arquipelos ele se perpetua até um pouquinho mais, até 2060, 2070. Mas o consumo adicional de energia no Brasil vai ser primordialmente suprido por energias renováveis. Por quê? Porque o Brasil tem fatores de conversão de energia renováveis competitivos, a gente tem uma malha que conecta o país de norte a sul de dar inveja a alguns outros países do primeiro mundo, um custo de energia relativamente acessível comparado com outros países. Então, tem todo o potencial de chegar lá. Aí a sua pergunta é, o que a gente precisa fazer para ter certeza que esse potencial é realizado? Eu acho que tem algumas coisas. A parte regulatória, avançar nas políticas regulatórias dessas novas energias é muito importante. Eu citei o mercado de carbono, essa é uma delas. A gente tem um projeto de lei para hidrogênio, que está tramitando no Congresso. Eu falei também de sequestragem de carbono, uma oportunidade grande para o Brasil. Mas continuar mantendo a competitividade das indústrias que já são fortes no Brasil hoje. A indústria de exploração e produção precisa manter a sua competitividade, porque o Brasil tem um papel relevante como exportador por décadas adiante. A indústria de biocombustíveis também. Então, a regulamentação competitiva, estável, com estabilidade jurídica, regulatória é fundamental. E celeridade em alguma dessas áreas que são novas de negócio no Brasil. O outro que vai vir com a regulamentação é avanço em infraestrutura. O Brasil ainda é muito carente de infraestrutura e precisa continuar investindo em infraestrutura. Talvez essas sejam as duas pautas mais importantes para a gente conseguir realizar essa oportunidade apresentada pelo estudo de cenários da Shell. Pegando do final dessa sua fala, muita gente quando fala em transição energética defende uma redução na produção e no consumo de petróleo, gás, dos combustíveis fósseis para poder estimular essa transição mais sabidamente em economia verde. Mas o que a gente vê, inclusive os cenários mostram isso, em qualquer uma das correntes, é que o Brasil deve aumentar a produção de petróleo nos próximos anos, que há um potencial para isso e que há um potencial, inclusive, de crescimento sem afetar essa transição energética, inclusive ajudá-la nos próximos anos. Você poderia explicar para a gente como esses dois cenários e qual que é o mais factível atualmente para o setor de petróleo continuar tendo a relevância que tem nessa transição energética? Vamos lá, ótima pergunta, Geraldo. É um fato que a gente, não só nos cenários da Shell, mas em outros estudos de agências internacionais e recentemente a EPR publicou um estudo que corrobora com essa visão que a Shell tem, de que o mundo, apesar de reconhecer os desafios climáticos, apesar de reconhecer e estar atuando na transição energética, apesar de reconhecer que a gente precisa acelerar a transição energética, é uma realidade de que é muito difícil você desconstruir um sistema que foi montado nas últimas décadas, que supre energia que a gente tem hoje via hidrocarbonetos, numa velocidade tão rápida para outras fontes de energia. Por isso o mundo vai continuar, de forma competitiva, por isso o mundo vai continuar necessitando de hidrocarbonetos durante décadas. Dependendo de qual cenário você acredita mais, talvez essa dependência acabe um pouco mais cedo, talvez essa dependência dura um pouco mais. Então isso está virando um consenso entre várias pessoas baseadas em vários estudos. E aí se insere a oportunidade para o Brasil. Por que o Brasil já está mais avançado do que outras economias? Porque o grande percentual de emissões do Brasil não está associado com hidrocarboneto, está associado, como eu falei, uso da terra, desmatamento e práticas de agricultura, uso do solo. O Brasil tem uma oportunidade de progredir em todas essas frentes. Eu acho que às vezes a gente erra um pouco no debate, de achar que a transição energética é você fazer 100% de uma coisa e 0% na outra. Na verdade, por isso que é chamado transição, não é chamado ruptura energética. Você vai precisar andar com velocidades talvez diferentes, as velocidades vão ser diferentes dependendo do país que você está no mundo, mas o Brasil tem uma oportunidade de continuar avançando no renovável, continuar avançando no biocombustível, continuar avançando na exploração e produção de óleo e gás, trazendo receitas, emprego, geração de renda, impostos para o Brasil. No mercado de carbono, na criação de novas indústrias como o carbono, soluções baseadas na natureza, sequestragem de carbono, hidrogênio, tudo isso pode andar em paralelo. Eu acho que essa é a grande oportunidade que o Brasil tem e o estudo que a gente fez, como eu falei, é validado também por outros estudos semelhantes, eles confirmam a oportunidade que o Brasil tem. O setor de petróleo em específico, considerando essa margem ainda para crescimento, tem como se pensar o futuro do setor ainda mais descarbonizado? O que pode ser feito para isso, por exemplo, para o setor conseguir zerar ou pelo menos mitigar todas as suas emissões líquidas? Talvez voltar um pouquinho na sua pergunta anterior, que você se tocou num tema que eu acabei não falando, suprimento versus demanda. Existe uma visão que eu respeito de que você tem que atacar a questão das emissões influenciando no suprimento, na forma que você supra ou gera a energia. Essa é uma solução. Existe uma outra solução que acho que é uma corrente que eu penso ser talvez um pouco mais construtiva e efetiva, é você atuar do ponto de vista da demanda, é você estimular demanda de combustíveis renováveis, que foi muito o que o Brasil fez e criou a indústria do etanol. A indústria do etanol foi criada por estímulo na regulamentação da inserção no percentual de etanol na gasolina, que vem progressivamente crescendo ao longo do tempo. A gente acredita que isso vai acontecer em outras indústrias, por exemplo, na aviação também. Então, atuar na redução das emissões de carbono via a demanda, eu acho ser um pouco mais produtivo. O outro ponto da demanda é você criar um mercado de carbono. Ao criar o mercado de carbono, você cria uma oportunidade para compra e venda de créditos de carbono, dependendo de quem está consumindo mais ou menos energia, consequentemente, energia menos limpa, e consequentemente emitindo mais CO2. Então, atuar do ponto de vista da demanda, para mim, é uma forma mais eficaz de se chegar mais rápido a emissões líquidas zero. Então, acho que esse era um ponto na pergunta anterior. Voltando lá para o setor de óleo e gás, que você falou. O que o setor de óleo e gás pode fazer como produtor de exploração, produção de óleo e gás? É trabalhar na eficiência das operações. Ou seja, você pode... Eu citei o Brasil. O Brasil hoje tem uma intensidade de carbono para o barril produzido mais baixa do que a média global. Isso a gente chama de escopo 1 e escopo 2 de emissões. Tem três tipos de escopo de emissão. 1, 2 e 3. 1 e 2 são as emissões que são geradas na sua própria operação, é consumo ou na sua operação. O escopo 3 é as emissões que são geradas pelo produto que você gera. Então, o que o setor pode fazer de exploração e produção? Atuar cada vez mais consistentemente naquilo que a gente chama de escopo 1 e escopo 2. Ou seja, produzir mais petróleo com uma baixa intensidade de carbono. E aí tem uma série de exemplos na indústria. Por exemplo, em parceria com a Petrobras, a gente agora eliminou as operações de FLER. FLER é a queima de gás nas plataformas. Mas isso agora tem uma tecnologia que captura isso e volta e utiliza aquele gás. Todos os novos navios e plataformas que estão sendo projetados para a entrada no mercado brasileiro, eles vêm com uma tecnologia chamada all-elétrica. Ou seja, são novas turbinas, é uma capacidade de gerar a ação e a energia elétrica das plataformas com sistemas renováveis e não só com diesel ou gás, que são hidrocarbonetos. E aí tem vários diversos exemplos nessa área. Então, continuar trabalhando em eficiência energética da forma como a gente explora e produz óleo e gás é um fator importantíssimo, eu diria mandatório. E todas as grandes operadoras brasileiras, as nacionais e internacionais, elas assinaram um acordo de redução de emissões de metano entre agora e o final de 2030. Ou seja, está todo mundo caminhando nessa direção. Então, essa é uma contribuição. A outra contribuição é via pesquisa e desenvolvimento. A indústria de óleo e gás, a indústria de exploração e produção, é uma indústria que tem um track record, estou usando aqui uma expressão, um anglicismo aqui, de ser uma indústria muito inovadora. E o que a gente vem tentando fazer aqui no Brasil é com o suporte do regulador, da ANP, com a cláusula de pesquisa e desenvolvimento que obriga os produtores do pré-sal a investir 1% da receita oriunda do pré-sal em pesquisa e desenvolvimento. A gente tem direcionado cada vez mais essa verba de pesquisa e desenvolvimento. São valores vultuosos. A Shell, só a Shell investe 500 milhões de reais por ano em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. A gente tem direcionado isso cada vez mais para a eficiência energética, tanto das operações de exploração e produção, como também projetos de transição energética para desenvolvimento de novas tecnologias que vão viabilizar essas novas indústrias do futuro. Então, essa é uma outra área que a indústria de óleo e gás pode fazer para poder contribuir ou dar a sua contribuição na transição energética também. Pegando dessa contribuição e também de um ponto que o senhor falou há pouco sobre a transição não ser uma ruptura e sim um processo, eu queria trazer aqui rapidamente a questão do gás natural. Um dos cenários do estudo mostra que ele deve crescer na matriz energética brasileira nos próximos anos, o que já ajudaria em uma transição, já que é um combustível menos poluente, por exemplo, do que o diesel, e que o Brasil poderia até chegar a ser um exportador de gás daqui a uns 30 anos, segundo o cenário. Qual que seria, na visão de vocês, da indústria, do setor, o papel do gás nesse futuro do setor e a da transição energética? O gás tem um papel no mundo extremamente importante. O Brasil é um pouco menos e o estudo mostra isso. Por quê? Porque o Brasil usa muito pouco carvão na matriz energética. Onde a gente vê como companhia Shell, globalmente, o grande papel do gás natural é em substituição do carvão para a geração de energia elétrica. O gás tem uma mais baixa intensidade de carbono versus o carvão. E aí a companhia aposta bastante no gás natural, como esse combustível de transição, estou falando globalmente, como substituição do carvão, especialmente na Ásia. Então esse é o grande fator. No Brasil esse fator não é tão relevante, como eu falei. A matriz energética brasileira já é bem mais renovável, muito por causa das hidrelétricas, e baixa a utilização do carvão. Então uma expectativa muito forte, e isso também é trazido nos cenários, de expansão do que se chama de bioenergia. Que são os biocombustíveis, biometano, hidrogênio verde, combustíveis sintéticos e por aí vai. Qual é a expectativa para esse segmento a partir de agora? Eu acho que isso fica evidenciado em ambos os cenários que a gente colocou, que o consumo de biocombustíveis e o reconhecimento internacional de que os biocombustíveis vão ter um papel maior ou mais prominente na transição energética daqui para frente do que tiveram até agora, isso é muito claro. Seja ele via o etanol, seja ele via o biometano, seja ele via o biodiesel. Então a gente vê com um grau de otimismo, não só para os negócios da Shell no Brasil, via Raize, mas para o Brasil também, que tem uma indústria muito forte de etanol, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, o etanol de segunda geração da Raize. A Raize recentemente inaugurou a sua segunda planta de etanol de segunda geração, que são nove plantas já com decisão de investimento tomada, mais ou menos duas por ano a partir do ano que vem vão entrar em produção. E via um processo otimizado versus o processo de produção de etanol de primeira geração, você consegue gerar um etanol que tem 30% menos intensidade de carbono. Esse é um produto que está chamando cada vez mais atenção, não só no Brasil, mas fora do Brasil, com demanda crescente por clientes industriais e possivelmente com uma rota para descarbonizar a aviação via o SAF. Então o potencial é muito claro para o Brasil nessa área, sem dúvida nenhuma. A gente tem notado um interesse global, sobretudo dos países mais envolvidos no Brasil, por causa desse potencial que a gente tem de bioenergia, esse potencial que o Brasil mostra ter na transição energética para liderá-la mundialmente. A gente vê países desenvolvidos, por exemplo, manifestando o interesse de investir aqui na área de bioenergia, mas pensando muito por uma ótica de exportação. Vamos fazer hidrogênio verde para exportar, vamos fazer combustível sustentável para exportar. Você acha que além de ser um grande produtor de energia verde, o Brasil terá potencial para ser um grande beneficiador interno dessa energia, ou seja, produzir aqui os produtos com ela, como aço verde, fertilizantes, e não ser só um exportador de energia verde? Eu acredito que sim. Se você olhar o estudo também, o estudo aponta em alguns cenários para as oportunidades, se a gente conseguir avançar na questão da infraestrutura, como eu falei, em marcos regulatórios, estabilidade regulatória fiscal, jurídica no país, atrair mais investimento e agregar valor aqui no Brasil. O estudo mostra algumas coisas. O SAF, por que exportar o etanol e fazer o SAF fora, ao invés de tentar fazer isso no Brasil? Então, o estudo mostra que há um cenário onde progressivamente o etanol migra de fundamentalmente hoje ser usado para transporte de carros e passageiros, para virar potencialmente uma rota para descarbonizar a aviação. A outra coisa que o estudo mostra também é um potencial de fabricar fertilizantes no Brasil. O Brasil é um grande produtor agrícola, um grande exportador de produtos agrícolas. Hoje importa um percentual elevadíssimo de fertilizantes. E ou via o gás natural ou via o hidrogênio, você tem rotas de, de repente, criar uma autossuficiência aí também. Então, eu estou dando aqui dois exemplos que eu acredito que há sim uma oportunidade para o Brasil de agregar valor aos recursos naturais e manter um pouco desse valor agregado dentro do país. Ótimo. Isso está claro na visão do governo. O Ministério da Indústria e Comércio, ele vislumbra, ele visualiza esse potencial, está trabalhando para tentar criar as políticas necessárias para que esse investimento fique aqui no Brasil. Cristiano, eu queria trazer agora um pouco desse cenário futuro para o tempo presente e falar um pouco também de vocês da Shell em específico. O que a Shell já está fazendo no sentido da transição energética? Que iniciativas de descarbonização renováveis, hidrogênio verde e os planos de investimentos da Shell para o Brasil dentro desse escopo? Vamos lá. Eu vou falar de uma forma mais abrangente. A Shell, esse ano, com muito orgulho, celebrou 111 anos de presença contínua no Brasil. Isso orgulha bastante a gente e essa confiança demonstrada ao longo das décadas no Brasil. Hoje a gente tem um negócio bastante robusto de exploração e produção no Brasil. A gente produz 400 mil barris de óleo equivalente por dia. Segundo maior produtor, depois da Petrobras. Um grande parceiro da Petrobras, principalmente no pré-sal brasileiro, com uma visão de potencial de Brasil para continuar crescendo na área de exploração ainda muito grande. A Shell foi a única companhia internacional que participou em todos os leilões da ANP desde a abertura do mercado. Nos últimos dois leilões, no ano passado, a gente adquiriu 29 blocos de exploração, uma nova bacia exploratória chamada Bacia de Pelotas, em parceria com a Petrobras. No leilão do ano anterior, a gente adquiriu 11 blocos na Bacia do Sul de Santos. Ou seja, a gente acredita no potencial geológico, a gente acredita no potencial de exploração e produção no Brasil. Então, esse é um dos negócios mais fortes da companhia no Brasil. A gente tem o negócio de distribuição de combustível e etanol, que é uma parceria com o Grupo Cozã, na companhia chamada Raize, que é um dos maiores atores de distribuição, comercialização de combustíveis, um dos maiores produtores de etanol no Brasil. E como eu falei, a gente acredita muito no potencial do etanol na transição energética. A gente vê uma demanda crescente por etanol em novas rotas de carbonização no Brasil, mas também fora do Brasil. É um produto que está ficando cada vez mais, está sendo notado cada vez mais. Então, eu já falei dos planos de investimento da Raize. São nove plantas de etanol de segunda geração. A segunda é inaugurada recentemente, tem mais sete ainda e, eventualmente, depois, quem sabe, mais ainda no futuro. Então, esse é o segundo grande negócio da companhia no Brasil. E a gente vem tomando passos para tentar criar outros negócios no país. São negócios que estão hoje em fase de desenvolvimento. A gente tem um portfólio de projetos na área de renováveis, primordialmente solar em terra, com oportunidades de desenvolver projetos entre agora e o final da década, na casa de dois gigawatts de projetos que a gente tem. Podem ser tomadas decisões em finais de investimento se as condições econômicas estiverem favoráveis para isso. É praticamente um por ano entre agora e o final de 2025 a 2030 que a gente pode decidir ou não ir adiante montando um negócio de geração de energia renovável no Brasil. A gente, ano passado, investiu em uma comercializadora de energia, uma companhia chamada Prime Energy, para poder acelerar a nossa participação no mercado aberto, desregulado de energia elétrica no Brasil. Seis meses já desde essa aquisição e a gente está vendo a conversão de clientes indo em uma velocidade muito atrativa. A marca Shell tem ajudado bastante a gente a agariar mais clientes. Há dois anos atrás a gente tomou uma posição minoritária em um grande desenvolvedor de carbono, uma companhia que opera na área de soluções baseadas na natureza, a companhia chamada Carbon Next. A gente tomou uma posição minoritária e eles estão desenvolvendo projetos que vão gerar no futuro créditos de carbono, principalmente na região da Amazônia. Então a gente vem tomando passos em montar eventualmente esses negócios que vão ser possivelmente o futuro da companhia. SAF e eólica também estão no radar de vocês? O SAF está sendo estudado via a raíze. Dado a interdependência do etanol, faz muito mais sentido isso ser feito em parceria via a raíze. A gente estuda SAF fora do Brasil como o Shell, mas no Brasil a gente faz isso via a raíze. A eólica offshore a gente estudou, só que a gente acredita que no momento ainda vai demorar um pouquinho mais, porque o custo de competitividade da eólica offshore ainda não é tão forte quanto, por exemplo, solar onshore ou a própria eólica onshore. E o marco regulatório ainda não está avançado. E a indústria de eólica offshore passou por alguns desafios internacionais também. Ela cresceu exponencialmente e a cadeia de suprimento teve muita dificuldade de fornecer. Então a gente está olhando ali, mas a gente vê que isso aqui possa acontecer um pouquinho mais para frente do que originalmente se pensava alguns anos atrás. Na área de exploração, você mencionou agora há pouco, a empresa fez algumas aquisições recentes. No último leilão teve Pelotas junto com a Petrobras. Tem participação de ativos de produção também operados pela Petrobras, parcerias. Tem a produção própria ali no Parque das Conchas, ali na Bacia de Campos, uma operação direta da Shell. Então, como vocês estão vendo, diante de toda essa atuação de vocês, o futuro desses ativos, o que vocês estão projetando de investimento para o setor de exploração e produção hoje? Então, de novo, começando pelo Brasil. Eu vejo um potencial enorme do Brasil, dado que o mundo vai continuar consumindo hidrocarboneto. Dado que o Brasil tem uma indústria com uma reputação positiva, o pessoal acabou de comprar 15 anos de operação sem nenhum incidente relevante na indústria. Dado que o Brasil já está mais avançado na transição energética do que a maioria das grandes economias, o Brasil tem o potencial de continuar explorando e produzindo hidrocarboneto. A gente acredita nisso e os dados, tanto do nosso estudo, mas, por exemplo, o estudo da EPE, que eu também referenciei, confirma e corroboram essa visão da Shell. Quais são os planos da companhia? A gente quer continuar crescendo no Brasil nessa área. Isso está evidenciado, não são só promessas, está evidenciado pelos investimentos. Historicamente, a gente investiu 1,5 bilhões de dólares nesse negócio no Brasil por ano, nos últimos anos. A gente, recentemente, mês passado, tomou a decisão final de investimento em parceria com a Petrobras no projeto chamado Atapu 2, é o segundo campo de produção de Atapu, oriundo do leilão do excedente da sessão onerosa, lá em 2021. A gente tem um projeto operado pela Shell, chamado Projeto de Gato do Mato, que está em fase de detalhe de engenharia e contratação, tem um tender, um request for proposal no mercado. Já tem licenciamento. Tem para essa fase. O licenciamento sai por fase. Para essa fase, com a possibilidade de tomar a decisão final de investimento em Gato do Mato no ano que vem, além do portfólio todo de exploração que você citou. Então, a companhia continua acreditando num futuro onde o mundo vai precisar de hidrocarboneto, a gente continua acreditando no Brasil como um grande produtor e supridor, e a gente vem tomando os passos nessa direção. Obviamente, para isso acontecer, é super importante o Brasil manter a competitividade do setor. Então, vou usar alguns números para exemplificar aqui o que significa isso. Dados do Instituto Brasileiro de Petróleo mostram que dois a cada três barris de petróleo produzido no Brasil, dois a cada três barris de petróleo produzido no Brasil, eles ficam como pagamentos de impostos, participação especial, ROUS, ou seja, é uma carga tributária já bem pesada. Ela é mais alta do que a maioria dos outros países onde a gente opera. Então, uma preocupação que nós temos é do Brasil não aumentar ainda mais essa carga tributária. Ano passado, a gente teve a questão do imposto temporário de exportação, que foi um susto para a indústria. Na reforma tributária, a gente tem um imposto seletivo até 1% para a extração de óleo e gás. Então, tem algumas coisas pontuais que têm preocupado a indústria para a gente não deixar essa carga tributária, que já é muito alta, crescer ainda mais e o Brasil perder competitividade. Então, esse é um ponto da competitividade. O segundo ponto da competitividade é que é importantíssimo o Brasil continuar tendo leilões recorrentes, anuais, de blocos de exploração e produção. A gente passou um período de cinco ou seis anos na indústria sem leilões. Aquilo foi muito danoso, especialmente para a cadeia de suprimento. Companhias como a Shell ou outras grandes companhias, que têm um balanço muito robusto, conseguem conviver sem uma carteira de projetos há alguns anos. Se você olhar a ponta ou a cadeia de suprimento, o fabricante de válvula, de bombas, de máquinas específicas, ele tem muito mais dificuldade de ficar vários anos sem contrato. Então, a sequência de leilões é extremamente importante para manter a competitividade do Brasil. E há o risco esse ano de, depois de vários anos, desde 2017, todo ano tem um leilão da ANP, há um risco esse ano de talvez não acontecer um leilão. O terceiro ponto é a necessidade do Brasil de abrir novas fronteiras exploratórias. O Brasil tem, é uma terminologia muito comum da indústria, 12 anos de reservas provadas na produção atual, nos níveis de produção atual. Ou seja, se nada for descoberto no Brasil, daqui a 12 anos as reservas se acabam. Você só consegue renovar reservas se você abrir novas fronteiras, tiver leilões de blocos exploratórios, fazer a exploração, descobrir hidrocarboneto e depois desenvolver e produzir. Como o ciclo na indústria é muito grande, para ter noção, entre um leilão e o começo de produção, normalmente são 8 a 10 anos. Com 12 anos só de reserva, se o Brasil ficar muito tempo debatendo se vai abrir ou não vai abrir novas fronteiras, a gente pode perder essa janela da oportunidade. Então, esses aspectos todos, a questão de estabilidade fiscal, estabilidade jurídica e regulatória, a questão da sequência de leilões e uma decisão estratégica de abertura de novas fronteiras, são pontos importantíssimos para a indústria manter a competitividade e o Brasil continuar atraindo investimentos nessa área. Alguns dados do Instituto Brasileiro de Petróleo também, eles preveem 200 bilhões de dólares de investimento no setor de exploração e produção entre 2024 e 2030. num setor que normalmente contribui mais ou menos 100 bilhões de reais para as arrecadações dos cofres públicos todo ano, com impostos e participação especial e ROI. Então, é uma indústria que é muito importante. Foi o maior contribuidor da balança comercial brasileira no primeiro trimestre. Saiu um artigo, um concorrente de vocês, no Valor, recentemente, confirmando esses dados. Então, é uma oportunidade que eu acredito que o Brasil não pode deixar passar. Eu queria aproveitar a deixa das novas fronteiras exploratórias para falar de margem equatorial, que é a grande nova fronteira exploratória que tem sido debatida no Brasil, apesar de Pelotas também ser uma delas. Embora esse debate seja muito focado na Petrobras, isso, obviamente, interessa a todo o setor. A Shell, se eu não me engano, também tem projetos para margem equatorial como um todo nas bacias ali, qual é a avaliação de vocês sobre toda essa polêmica que foi criada em torno dessa exploração da questão ambiental e como que isso pode ser enfrentado de forma verdadeira? Uma ótima pergunta. Eu já falei isso em algumas entrevistas, em alguns painéis que eu participei. essa talvez seja uma das decisões estratégicas na área de energia que o Brasil, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, vai precisar tomar dentro desse governo. Você abre ou não abre novas fronteiras, margem equatorial, a que está mais em evidência hoje. A gente acredita no potencial geológico da margem equatorial. Você olha o que está acontecendo na Guiana. A Guiana teve crescimento de produto interno bruto de 58% no ano passado, praticamente por causa do desenvolvimento da indústria de exploração e produção. Você olha o que está acontecendo no Suriname, você estende a margem equatorial para a África, você vê o que está acontecendo também na costa da África, que é tudo parte da margem equatorial. Então, a indústria, e a Shell corrobora essa visão, acredita no potencial geológico. Para você descobrir se esse potencial é verdadeiro ou não, só tem uma forma. É você fazer poços exploratórios. Você fazer um poço e testar que aquilo que você acredita que está lá, que a sísmica mostra que está lá, você consegue evidenciar que aquilo realmente está lá. E esse é onde está o debate hoje. As licenças para fazer esses poços não estão saindo na velocidade que a indústria gostaria. Acho que é importante ressaltar o papel importantíssimo do regulador e do IBAM. A Shell gosta de operar com uma barra muito alta. O Brasil tem uma barra muito alta nessa questão ambiental. E isso é importante, é positivo, porque cria esse histórico positivo da indústria brasileira de operar numa barra mais alta. Então, acho que esse é um debate respeitando todas as exigências, as necessidades do IBAMA, reconhecendo que esse é um tema que gera um debate da sociedade. A gente acredita que o Brasil deve encarar esse debate. É uma decisão das mais importantes políticas energéticas. Há um potencial geológico ali que precisa ser testado e aí a sociedade tem que decidir se a gente quer investir ou não para gerar e monetizar as receitas associadas com esse potencial geológico. A gente vê o que aconteceu no pré-sal brasileiro nos últimos 15 anos e o que trouxe desenvolvimento para os municípios que recebem a distribuição dos royalties. Se a gente vai avançar nessa direção ou não. Com celeridade. Por quê? Porque a janela de oportunidade, como eu falei, ela pode fechar e os grandes atores internacionais estão olhando para os outros países. Guiana, Suriname, Namíbia, são bacias exploratórias novas hoje que estão atraindo bastante atenção do investidor internacional. A Shell tem participação, você colocou. A gente tem alguns blocos na bacia de Barreirinhas, a gente tem alguns blocos na bacia de Potiguar, alguns deles em parceria com a Petrobras. E a gente está esperando esse debate da sociedade brasileira, do governo brasileiro e uma decisão afirmativa ou não, a gente espera que seja afirmativa para que o Brasil possa avançar. Ontem o presidente da República fez um pronunciamento nessa direção, hoje o ministro da Energia, a nova presidente da Petrobras, também falou bastante em pró da abertura de novas fronteiras. Vamos ver como é que o Brasil se posiciona em relação a isso nos próximos meses ou anos. O governo aumentou no início do ano o chamado percentual de conteúdo local. Só explicando aqui que é aquele percentual de bens e serviços que as petroleiras precisam contratar dos fornecedores nacionais. Foi para 30%. Qual é a avaliação da Shell sobre isso? Há uma preocupação com o aumento de custos? Vocês veem como positivo? Qual é a visão de vocês? O que foi feito no começo do ano a gente viu como uma coisa aceitável para a indústria. Até porque foi feito em consulta com a indústria. A indústria deu o input. Quando a gente fala em conteúdo local, às vezes a gente simplifica demais a conversa e acha que é um número ou um percentual para tudo que acontece em um projeto, das dimensões de um projeto de exploração e produção. E, na verdade, esse número é quebrado em várias áreas ou vários setores. O que a gente precisa entender é que a indústria nacional tem mais capacidade em alguns determinados setores e menos capacidade em outros setores. Então, você ajustar o conteúdo local aonde a indústria brasileira tem mais capacidade para suprir aquele conteúdo local faz sentido. E foi o que o governo fez. Você ajustar desproporcionalmente o conteúdo local aonde a indústria brasileira não tem competitividade e já provou no passado aonde não tem competitividade, aí a gente acha que não é produtivo. Ou seja, pode ser até contraprodutivo porque vai afastar o investimento. Aí é que a gente tem um pouco mais de preocupação. Então, essa é a conversa que a gente tenta ter, ou tem com o governo, de vamos olhar a capacidade da indústria, vamos entender o que é factível e o que não é factível e vamos colocar esse percentual de conteúdo local diferente para cada uma das áreas da cadeia de suprimento, reconhecendo os pontos fortes que o Brasil tem, mas reconhecendo aonde o Brasil também não tem competitividade. Porque se você errar a mão demais no conteúdo local, fica inviável você investir em novos projetos. E aí você fica com aquela sensação de que você vai aumentar o investimento e ajudar a indústria local, mas na verdade vai acontecer o oposto. Porque o dinheiro não vai vir para cá, vai para outros lugares. Então, essa é a preocupação. Mas o que foi feito no começo do ano, que foi o ajuste de um determinado setor, foi feito em colaboração, em conversa com o input da indústria. Vocês não fizeram margem para aumentar muito esse percentual que está agora? Não, acho que esse percentual que foi feito em uma determinada área, que é na questão da exploração, a gente acha que ele está em patamares aceitáveis. Queria voltar ao ponto de reforma tributária que você já apontou. Sobre o imposto seletivo, agora a gente está na fase de análise dos projetos para regulamentação da reforma, inclusive esse ponto também para ser fixado, alíquota. Qual é a preocupação de vocês quanto a isso? Há um temor de perda de atratividade e fuga de investimentos, se isso de fato for para frente? Vamos lá, primeiro tem uma questão mais fundamental. A gente, na nossa visão, na visão da indústria, não é só a indústria de oligás, a indústria de mineração também tem essa mesma visão de que o imposto seletivo, o imposto do pecado, como ele é chamado, ele não deveria ser aplicado para a indústria de extração de recursos naturais. Ela deveria ser aplicada, volta naquele ponto, no consumo. Ela deveria ser direcionada para o consumo. Eu acho que tem esse o primeiro ponto. O segundo ponto é como o Brasil é um grande exportador de hidrocarbureto, a gente já falou isso, exporta bastante óleo e gás, ao fazer a aplicação do imposto seletivo para a produção de óleo e gás, você acaba exportando imposto, o que vai contra diretrizes internacionais de tributação e também alguma da intenção do arcabouço fiscal. Então tem aí algumas inconsistências que a gente tem apontado para o governo. Em relação ao impacto na competitividade, é um pouco o ponto que eu falei. Dois a cada três barris de petróleo hoje produzidos no Brasil, eles já ficam como imposto, participação especial, royalties. Muita gente fala, mas é só até 1%. A preocupação da indústria é o efeito cumulativo de várias dessas medidas pegando uma carga tributária que já é muito alta e tornando ela não competitiva e, como consequência, você acaba tendo menos apetite para investir no Brasil. Então essas são as preocupações que o setor tem, em particular, na sua pergunta, em relação ao imposto seletivo. Cristiano, para encerrar, eu queria falar sobre o cenário macroeconômico brasileiro. Visto que você está no setor de petróleo, que é um dos principais da nossa economia, então eu queria só trazer uma pergunta aqui sobre essa questão. Há uma crítica no mercado hoje quanto à agenda arrecadatória do governo enquanto não é feito, por exemplo, um corte de gastos. Isso tem ampliado incertezas no mercado, investidores, e a gente tem visto nos últimos dias notícias como aumento de dólar, queda de bolsa, afetado política monetária para fixar a taxa de juros. Qual é a avaliação que você faz desse cenário atual da economia do Brasil e qual é o grande problema na área econômica hoje, na sua visão? Uma boa pergunta e está muito debatido no momento. Acho que primeiro eu queria tirar um pouquinho o foco do curto prazo. Eu sou de uma geração que cresceu com inflação a 30%, 40% ao mês, como muitos brasileiros. Eu lembro meus pais receberem o salário e eu como criança ia para o supermercado com eles, com dois, três carrinhos, enchendo o carrinho de comida, tentando levar para casa para botar no congelador, porque o dinheiro perdia o valor. Isso há 20, 30 anos atrás. Acho que essa semana ou na próxima o Plano Real vai celebrar 30 anos. Se você vir o que aconteceu no Brasil, eu acho que a gente tem que também reconhecer que o Brasil fez um avanço muito grande nessas últimas três décadas para estar hoje debatendo uma inflação, se é alta ou é baixa, na casa dos 4%, que é o que a inflação está hoje. Então, acho que eu queria começar um pouquinho desse ponto, olhar o mundo, olhar a história do Brasil num período de tempo um pouco mais longo do que um período um pouco mais curto. Então, acho que essa é a primeira observação. A segunda observação é reconhecer os esforços do Ministério da Fazenda de tentar fazer com que o Brasil tenha uma disciplina fiscal e tenha um balanço do orçamento. Eu acho que é correto o trabalho que está sendo feito, eu acho que é correto a meta que está sendo colecionada, reconhecendo que é difícil no momento com todas as despesas, todos os investimentos sociais, todas as dificuldades que o Brasil está encontrando. O que a gente tem visto, e acho que a comunidade de negócio industrial e empresarial na semana passada foi um pouco mais vocal, é de que talvez esse balanço da carga tributária tenha chegado num limite. E aí você ouviu algumas reações um pouco mais fortes do empresariado brasileiro, de várias indústrias, não foi uma indústria específica, muito como consequência daquela MP 1227, naquilo foi gota d'água ali naquele copo, tendo uma conversa um pouco mais explícita com a sociedade, com o governo e a imprensa algumas vezes, de que talvez tenha chegado num ponto máximo de capacidade da indústria de aumento de carga fiscal e que, para se atingir a meta fiscal, outras variáveis devem ser trabalhadas, uma delas é o controle de gastos do governo. Eu acho que, para mim, é um debate extremamente saudável, é o debate correto que a gente está tendo, acho que a mensagem do empresariado foi muito clara, eu falei da minha indústria aqui, que está lá em cima já no limite, outros setores falaram também, eu acho que o Brasil, entre os diferentes atores, tem que ter essa conversa como continua tendo, mirar a meta zero de déficit, mais buscar essa meta zero com diferentes variáveis ou diferentes soluções do que, pura e simplesmente, um aumento de carga tributária. Mas eu continuo otimista, eu sou otimista por natureza, eu fiquei 20 anos fora do Brasil, voltei para o Brasil porque eu queria fazer parte de volta do Brasil e olhando a trajetória dos últimos 30 anos, eu acredito que a gente, e vendo o que a Shell apresentou hoje nos cenários brasileiros, quanta oportunidade o Brasil tem, se a gente acertar nas políticas públicas, se a gente acertar na discussão entre iniciativa privada e poder público, se a gente acertar mais do que errar, o Brasil tem uma oportunidade muito grande nos próximos 10, 20 ou 30 anos de ser um grande ator e se beneficiar bastante da transição energética. Então eu continuo otimista e gosto de olhar as coisas com um horizonte de tempo um pouquinho maior do que o ponto específico que a gente está vivendo no momento. Bom, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a presença do Cristiano Pinto da Costa. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Geraldo. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de junho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.